Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês. Deus proteja vocês onde quer que vocês estejam. A Zilu Camargo também, porque essa tiazona tá com a raiva da Zilu, porque ela queria que a Zilu fizesse escândalo, brigasse, se rebaixasse pra ela se dar bem, mas aí ela caiu do cavalo. Ô gente, o Zezé de Camargo contratou um advogado, tá? Me parece aí, pela fonte que ela diz, parece que é o mesmo advogado que defendeu o Zezé na briga com a Zilu na partida dos bens, né? Então, dizem que é o mesmo advogado, tá? É, se ele tem um advogado, vai ser o mesmo, né? Deve ter uns dois, três advogados lá por conta dele, vai ser o mesmo. Mas a justiça de Deus não tem dessas coisas não, viu? Não tem advogado homem aqui na Terra que é fiel igual Deus não, sabe? Deus não desampara os filhos dele, tá? Tudo que essa amante fez, ela vai ter que pagar, tá? Ela vai ter que pagar. Ela achou que a casinha dela nunca ia cair, né? A casinha dela agora caiu e ela está perdida, né? Não adianta ela pensar que o Zezé vai ser o escudo dela, não, porque o Zezé, ele não vai conseguir ser o escudo dela, porque nesse momento ela está sendo bem julgada, todo mundo está julgando, a gente tem que julgar mesmo, porque ela, além de ficar com o homem casado, ela ainda pega, ainda desmoraliza a família do cara, né? E ela começou, olha o tanto que essa pessoa, essa bicha é fingida, olha o tanto que ela é fingida, falsa, egoísta e tudo mais, né? Além de ter ficado com o Zezé, ela ainda riu por trás. Aquele dia dos dois tomando champanhe lá dentro da piscina, ela e o empregado do Zezé, né? E o Zezé foi lá na Vanessa, dar cola para a Vanessa, porque a Vanessa tinha separado, queria separar, sei lá, né? E ela ficou rindo. Tudo, tudo que acontece na família, com a Zilu, com os filhos, ela ri, ela torce, ela vibra, tá? Essa bicha não presta. Tem gente que está do lado dela, mas é porque é igualzinha a ela. Porque tem gente que está do lado dela, mas está vendo as coisas que ela está fazendo e está, ó, saindo fora, né? Aí tem gente que está acreditando nela. Gente, mas essa bicha, ela é um terror mesmo. Vocês estão vendo, a prova está aí. Ninguém inventou, não. A prova está aí do mesmo celular dela, foi tirado o print, foi visto, tudo, né? Agora ela fala como se fosse todos os dias, ela fala, ai, as pessoas distorcem as coisas. Por que você distorce, não, as coisas, não? Quem é que distorceu o celular na hora que você estava vendo ele lá, né? A foto, o print do seu celular. O celular também distorce as coisas? Queria vergonha de sua cara, Graciela. Assuma o que você fez, invejosa. Depois fica esse seguidorzinho seu aí de meia tigela aí. Ai, ela é linda, lindeza não põe na mesa, não. Você pega o mamão super bonito, aí você vai abrir, está podre por dentro. Isso é você, né? E as pessoas continuam afirmando que você é bonita. Eu não acho, né? Eu não acho. Bonita é a Simone Mendes, né? Essas mulher para lá, assim, mulher de Leonardo. Essa aí eu não acho graça nela de jeito nenhum. E ela tem uma cara, gente, que entrega ela, viu? A cara dela entrega ela. Aquela cara de sonsa, né? Aquela vozinha. Ai, não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, hein? Mas vão descobrir muito mais coisa de você. Eu estou falando que esse povo vai ficar tudo de boca aberta, gente. Vai ficar tudo de boca aberta. Que não é só isso, não. Tem mais coisa por trás, viu? Até arrumar um cara. Ela está saindo, ficando com o Zezé, né? E arrumou outra pessoa. Eu vou contar para vocês isso aí depois, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Além disso, além do Zezé. Ela está fazendo o Zezé de Chifrudo, viu? Ele está sendo Chifrudo. Essas idas dela para tirar foto, tudo mentira. Eu quero ver agora o Zezé pegar, né? E ganhar a causa. Olha o tanto que ele não presta, né? Se ela errou, ele tem que deixar ela pagar. Não tem que arrumar advogado, não. Ela que arrume advogado, ela que se vire. Não. Mas ele apoia ela em tudo por causa de bunda, né, gente? É simplesmente por causa disso. A bicha não vale nada, não presta, não vale nada. Mas ele está em cima ali, parecendo urubu, né? Vai dar para o lado dele, para o lado dele vai ficar ruim, todo mundo sabe, né? Até é perigoso ninguém querer contratar ele mais para cantar. Olha, ninguém contrata ele mais para cantar. Aí ele vai ficar pobre, vai gastar tudo que tem para poder criar vergonha na cara. E nunca mais fazer graça com a cara dos outros. Porque quando você começa a gastar o que você não ganha, vai embora no instantinho. E é isso que a tia Zona quer fazer, despenar ele. Tomara que faça isso mesmo, sabe? E é isso aí, né, gente? Gente, vou deixar um áudio aqui para vocês escutarem aqui. O áudio dela falando. Acho que vocês já ouviram, né? Mas tem muita gente que não ouviu ainda. É, deixar o áudio dela se explicando, focalizando, né? E o Léo Dias lá entrou em contato com ela, né? E ela pôs um áudio, passou um áudio para explicar para o Léo Dias, né? Do Fofocalizando. Então, eu vou deixar esse áudio aqui para vocês, quem não ouviu, vê aí, né? As falsidades, a voz no Argentinha, a mentira, né? Descancarada na cara dessa Graciele, gente. Veja o áudio. O Léo Dias entrou em contato com a Graciele, ela enviou um áudio. Olá, dois áudios, foram dois áudios. Bora? Bora. Eu estou acompanhando tudo o que está saindo no seu Instagram. E eu fico muito triste de estar, de estar insultando, principalmente o vídeo de provas, que sou eu que fiz, porque tudo tem uma maldade, uma história por trás, que não foi provada, o Zezé já conversou com você e eu acho que ele te explicou e eu acho que você... É, eu não posso falar nada agora, estou indo amanhã na delegacia, por isso que eu estou indo embora da fazenda. Talvez depois eu vou conversar com meus advogados, ver o que a gente pode falar, mas uma coisa eu te garanto, isso não vai ficar assim. Tem muita coisa aí por trás, muita maldade e eu estou muito triste com tudo isso que está acontecendo. Vamos lá, agora outro áudio, só um minutinho, o segundo áudio. Eu falei uma coisa hoje, uma história que vale muito para isso. Quando a gente age com a emoção, a gente acaba fazendo besteira, fazendo errado. E aí depois não tem como voltar atrás. Então, eu estou quieta, respirando fundo, porque se eu for agir pela emoção, eu vou botar toda a perda do que está acontecendo. Então, eu vou agir pela razão e no momento certo tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser falado. Tem muita coisa grave diante disso tudo e infelizmente, uma coisa que a gente não queria que isso fosse ao público, A gente abomina isso, a gente tem um pavor dessa coisa de fazer polêmica, falar coisa de família em rede social, isso tudo podia ter sido resolvido. Quando fala que tentaram resolver comigo, mentira, não tentaram resolver comigo, vieram com ataques, sem ouvir. Então, vamos agir na razão para agir certo. É isso, então é o seguinte, essas foram as palavras da Graciele que desta vez não negou. Mas eu volto aqui a afirmar que Zezé de Camargo confirmou a mim que o perfil fake era a Graciele.